Há tanto tempo eu não sentia O que eu sinto agora Eu achava que era simples Ficar contigo e ir embora Um ano sem você já deu pra perceber O estrago que isso fez na minha vida Meu jeito de andar, meu jeito de falar Tentando encontrar uma saída Claro que eu vejo o seu drama Todo o seu sofrimento Mas entender não adianta Tudo desaba de novo Eu tive medo de arriscar e me perder A sua vida não deixou você ficar Eu tenho medo de chorar e não voltar Porque eu sinto tanta falta de você Eu tive medo de arriscar e me perder A sua vida não deixou você ficar Eu tenho medo de chorar e não voltar Porque eu sinto tanta falta de você Foi cedo ou tarde demais pra nós Desencontramos o amor Eu tive medo de arriscar e me perder A sua vida não deixou você ficar Eu tenho medo de chorar e não voltar Porque eu sinto tanta falta de você Eu tive medo de você Eu tive medo de arriscar e me perder Eu tive medo de arriscar e me perder Eu tive medo de arriscar e me perder A sua vida não deixou você ficar Eu tenho medo de chorar e não voltar Porque eu sinto tanta falta de você Eu tive medo de aprender De você, você, você Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um